O dia D contra a dengue aconteceu em todos os bairros de Ponte Nova. Os agentes distribuíram panfletos para a população e orientaram sobre a necessidade do combate ao mosquito da dengue. Hoje o município reservou o dia que a gente deu o nome de dia D de combate à dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Então é um momento onde a gente está fazendo de alerta para a população, sensibilizá-los quanto à importância de eliminação de focos do mosquito, porque ainda é a única forma de evitar a doença. O Aedes aegypti é só um mosquitinho, mas pode trazer muitos problemas. Além da dengue, ele também transmite o vírus da febre chikungunya e zika. Os sintomas principais das doenças são parecidos. Febre, dores de cabeça e em todo o corpo, erupções cutâneas, náuseas e vômito. É importante ficar alerta e procurar atendimento médico caso seja notado algum sintoma. É importantíssima a pessoa que tenha um sintoma que possa ser dengue ou qualquer uma dessas doenças, seja febre, dor de cabeça, dor nos olhos. Febre são sintomas que sugerem a dengue. E isso precisa ser informado a uma unidade de saúde mais próxima para que a gente possa investigar e confirmar se de fato é a doença. Conscientizar a população é parte fundamental na luta contra o mosquito. Os moradores devem ficar sempre de olho em possíveis focos em suas casas. É dever de cada um combater, olhar nas casas, verificar a possibilidade de ter focos, evitar acúmulo de lixo, de água parada que contribui para o desenvolvimento do mosquito. Então, hoje é um dia de alerta porque o país está em alerta com relação a dengue, chikungunya e zika vírus. No município a situação está controlada, não temos muitos casos confirmados de dengue, mas isso depende muito dessa informação chegar.